O usuário do transporte público em Aracatuba já está pagando mais caro pela tarifa. A prefeitura informou que um dos fatores que levaram ao reajuste foi a alta do preço dos combustíveis. O que muita gente esperava aconteceu. O usuário do transporte público em Aracatuba já está pagando mais caro pela tarifa. O aumento já estava anunciado desde fevereiro. E como qualquer reajuste que pese no bolso, não é bem-vindo. Pelas condições dos ônibus que a gente tem em Aracatuba, deveria ser uma tarifa mais amena, porque a sociedade daqui é sociedade pobre, tem muito pouco emprego, o pessoal não trabalha, um pai de família que ganha um salário, como que ele paga ônibus? Cinco reais a tarifa. É caro. Se cada dia que subisse as coisas, subisse um pouco o salário, mas não. É de ano em ano. E quando sobe também é um... Igual se canizo, é destanir. Aí você paga cinco reais na tarifa, aí você pega sede de tarde, como é que você vai conseguir viver, sendo que o preço está bravo no ônibus. Aí não tem nem jeito de conviver. Aí você pega três vezes o ônibus, quatro, já dá vinte reais. Um outro problema é a falta de ônibus aos finais de semana. Quem trabalha final de semana não tem ônibus, não tem coletivo que eles tiraram. A pandemia, diz que era até a pandemia estar aqui. A pandemia já está acabando e os ônibus continuam parados. Conforme o sábado e o domingo não tem ônibus, você tem de pagar UBA, pagar motor táxi, porque não tem o sábado e o domingo. Sobre o aumento, a Prefeitura de Arasatuba informou em nota que a cobrança foi feita com base na variação do diesel, rodagem do transporte, valor da mão de obra, entre outras despesas. E destacou que a última atualização aconteceu em dezembro de 2020. A pessoa fala que é por causa da gasolina, não sei o quê. O povo briga lá fora, mas paga aqui? Né? Não tem culpa não. Se quer subir a tarifa, então melhora um pouco os ônibus. É um descaso com a população. É uma falta de respeito, é uma situação difícil, né? O cidadão sofre. Coloca as imagens aí do transporte público lá de Arasatuba, né? Pra gente ver, né? E marcar bem, pra guardar, pra registrar, pra registrar, né? A situação ali, ó. Participe! 18-996-666-8600. O que você pensa sobre o aumento de preços?